Quanto é logaritmo da raiz cúbica de 7 na base 49? Nesse vídeo eu vou te mostrar através da definição como se faz para resolver esse logaritmo. Mas antes da gente começar, eu já te convido a deixar o seu gostei, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações e a compartilhar esse vídeo. Vamos lá, vamos começar a resolver. Vamos observar qual é a definição de logaritmo. Para eu saber quanto vale o log de b na base a, nós não sabemos, aqui eu coloco um x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a base elevado ao logaritmo, que é x, vai ser igual ao logaritmando, que é o b. Então, considerando a diferente de 1, tá? Isso é a condição de existência do logaritmo. Então, para resolver, eu vou colocar a elevado a x, base elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando, que aqui é o b. E é isso que nós vamos fazer. Vou colocar um x aqui, que é o logaritmo, e eu vou colocar o 49 elevado a x é igual ao logaritmando, que é a raiz cúbica de 7. Quando eu faço isso, eu transformo o logaritmo numa equação exponencial. Por que é uma equação exponencial? Porque a incógnita, agora, passa a estar no expoente. E equação exponencial se resolve de que maneira? Você tem que forçar um pouquinho a barra para encontrar bases iguais dos dois lados da igualdade, para você poder cancelar essas bases. Mas como assim? Primeiro, vê se dá para fatorar esses números. O 49, por exemplo, nós sabemos que é o mesmo que 7 elevado ao quadrado. Então, ao invés de escrever 49, eu vou colocar 7 ao quadrado, e vou repetir o x aqui. E raiz cúbica de 7, nós sabemos também que dá para transformar qualquer raiz em potência de expoente fracionário. De que maneira? Ó, o radicando fica aqui na base. O expoente é o numerador da fração aqui, e o índice da raiz é o denominador. Então, aqui, como não tem expoente, ficou 1, né? Então, 1 veio para o numerador, e o índice veio para o denominador. Então, raiz cúbica de 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1 terço. Então, eu vou escrever isso daqui como 7 elevado a 1 terço. Agora, eu tenho dois expoentes aqui, ó, desse lado. Eu posso aplicar a propriedade repetindo a base e multiplicando os expoentes, que é 2 vezes x dá 2x. É igual a 7 elevado a 1 terço. Observe que agora eu tenho o que eu estava procurando, bases iguais. Se eu tenho bases iguais, eu posso cancelar essas bases e igualar os expoentes. Então, eu posso escrever agora que 2x é igual a 1 terço. Agora, eu consegui reduzir essa equação exponencial para uma equaçãozinha do primeiro grau, e ainda continuamos em busca do x, ok? Eu tenho 2 aqui multiplicando o x, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, 1 terço dividido por 2. Como que se faz 1 terço dividido por 2? Divisão entre frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vezes 1 meio. x vai ser igual a 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 2, 6. Então, o valor de x está respeitando a condição de existência, diferente de 1, né? Deu 1 sexto. Esse é o valor de log da raiz cúbica de 7 na base 49. Espero que você tenha entendido. Bons estudos e até a próxima aula!